Olá, galera do canal Paulo Escultor. Pessoal, eu, Elaine, estou aqui, ó, do ladinho da rodoviária da cidade de Ilha Cumprida. Eu vim mostrar e falar e informar uma coisa pra vocês. Bem, nos disseram que aqui nesta lagoa tem jacaré. Olha, eu vim aqui pra mostrar, mas eu não vi jacaré nenhum aqui, mas eu encontrei patinho. Vamos lá. Olha que coisa linda, gente. Tá até conversando, ó. Um patinho maravilhosinho. Mais jacaré. Eu já tô aqui um tempinho já, olhando, eu não vi. Mais um alerta pra todo mundo. Esta lagoa, ela não é própria pra banho. Já foi considerada e não é própria. Olha essas ramas que tem nela aí, ó. Olha bem. Pessoa mergulha aqui e não tem noção disso daí, vai se enroscar. Todo alerta é pouco. Tem que ficar muito alerta. Às vezes é criança, pula do lado de lá e vem pra cá, pessoal. Se cair aqui, tem peixinho, ó. Se cair aqui e se perder, e se enroscar, ninguém acha. Só depois que morreu e olha lá. Olha a Vitória Régia. Pra vocês verem que ela é enorme. Eu tô bem de frente com a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Essa aqui é nova, é a igreja nova que é aqui da ilha. Então, pediram pra eu vir aqui fazer um vídeo dessa lagoa e deixar bem avisado. Foram vistos e filmaram dois jacarés nesta lagoa. Eu não vi nenhum, eu só vi no vídeo, tá? E também a gente não pode confirmar que seja nessa. Mas falaram e a descrição foi, ó, pulou um peixinho ali, ó. A descrição foi nesta lagoa aqui, tá? Perto da igreja, de fundo com a rodoviária. A rodoviária é ali, ó. Então, eu quis vir e mostrar pra vocês um alerta muito, muito, muito importante. Porque não tem como a gente saber se aí embaixo, se aí é fundo ou não. Olha só as ramas. Elas vão se espalhando, ó. Tá vendo? Elas espalhando, as pessoas não conseguem ver o que tem embaixo, tá? Os patinhos estão ali, mas lógico que se vier algum bicho atrás deles, eles vão fugir, né? Não são bobos. Mas como tem muito dessas ramas aí embaixo, se torna perigoso. Então, todo alerta possível, tá, pessoal? E se vocês têm gente que vem aqui nadar... Eu já vi gente trazendo cavalo pra dar banho aqui. Corre o risco de pegar alguma contaminação. Corre o risco porque as pessoas trazem os bichos pra tomar banho nessa lagoa aqui. Tá bom? Então, vou mostrar de novo. A gente tá de frente com a Congregação do Brasil, na cidade de Ilha Cumprida, na Candapuí. E mostrando pra vocês, pra tomarem cuidado, atenção total, tá bom? Um beijo e um abraço aí. Isso aqui foi mais um vídeo informativo e que pediram pra gente vir aqui informar, tá? A rodoviária tá ali, ó. Ui, vocês viram o peixão? Barba! Barbaridade! Se ficar aqui, a gente vai ver bastante, hein? E mais pra tomar cuidado mesmo, tá? Um beijo e um abraço no coração de todo mundo. Fui!